Eu fui diagnosticada com lipedema e fiz o tratamento cirúrgico nos braços, por enquanto, e hoje eu vou contar o que é lipedema, os tratamentos baseados em ciência, se tem como impedir o surgimento ou como curar, como é feito o diagnóstico, e eu vou até falar qual é o profissional que você procura para diagnosticar. Simbora! Antes de mais nada, vocês viram que esse vídeo é grande, né? É porque é muita informação e o objetivo é ser o vídeo mais completo sobre o assunto na internet brasileira. E não fazia sentido desmembrar esse vídeo em dois. Por isso, eu deixei tudo dividido bonitinho aqui nos capítulos, para você poder acompanhar e ver as partes que vocês tiverem interesse e dúvidas. Fechou? Primeiro, eu vou falar tudo o que caracteriza o lipedema, e a gente vai destrinchando cada característica, beleza? Lipedema é a doença que causa acúmulo de gordura inflamada nas extremidades do corpo, não associado à obesidade, de forma crônica, simétrica, bilateral, desproporcional, hereditária e progressiva, com gatilho nos hormônios femininos. Agora, vamos lá. Doença. O que isso significa? Significa que tem registro na classificação internacional de doenças, o CID. E o número do lipedema é EF02.2. Acúmulo de gordura inflamada. Significa que a célula de gordura não é uma célula de gordura normal, é uma célula doente que não responde à perda de peso, igual às outras células de gordura do corpo. Ou seja, a pessoa perde peso, reduz gordura no resto do corpo, e onde tem lipedema, continua igual. Tá brincando comigo? Nas extremidades do corpo, significa que costuma atingir membros inferiores. Então, no corpo, é do umbigo para baixo, como quadril, bumbum, coxa, joelho, pernas, e também membros superiores, como braço e antebraço. Ou seja, não afeta tórax, pés, mãos, pescoço e rosto. E não necessariamente atinge todos os membros, mas existem pessoas azaradas que podem ter lipedema em tudo isso que eu falei. E eu sou uma dessas pessoas azaradas. Ah, que coisa boa, né? Prosseguindo. Não está associado com obesidade. Pessoas com obesidade têm acúmulo de gordura no corpo, porque consomem mais calorias do que gastam. E isso muda com dieta e exercícios. Pessoas com lipedema também têm acúmulo de gordura no corpo, mas não está relacionado a excesso de calorias. Tanto que ele não é afetado com dieta e exercícios, como eu já falei. Com a perda do peso, a gordura onde não tem lipedema baixa, mas a gordura onde tem lipedema continua lá. Mas, importante ressaltar que lipedema pode ser agravado pela obesidade. Então, uma das terapias para o não agravamento do lipedema é o controle do peso. E também já é bem documentado que lipedema é agravado por síndrome do ovário policístico. Crônica, o que significa? Que não tem cura. Vai te acompanhar para o resto da vida. Simétrica bilateral. O que significa? Que se você tem num braço, o outro braço também vai ter. Se você tem numa coxa, a outra coxa também vai ter. E assim por diante. Desproporcional. O que significa? Como a gente já viu, ele não se correlaciona com a obesidade. Então, a pessoa pode ter a proporção de gordura no resto do corpo, considerada dentro da normalidade, e ter coxas ou braços, enfim, os membros com lipedema, desproporcionais. Se a pessoa é obesa, o membro afetado com lipedema, ele tem muito mais gordura do que o resto do corpo. Se a pessoa perde peso, ela perde gordura no resto do corpo e a parte afetada não perde. No membro afetado não perde gordura. E isso aumenta a desproporção. Há registros de pessoas como essa aqui, com pouquíssima gordura corporal, e o membro afetado, muita, muita gordura corporal, que é justamente o motivo que eu falei. A gordura, ela é resistente à perda de peso. Hereditária. Significa que tem forte fator genético. Isso significa que a doença é herdada dos pais. E tem caráter autossômico dominante. Que é quando uma cópia do gene herdado, ou do pai, ou da mãe, já é suficiente para causar a doença. Então, se você tem lipedema, muito provavelmente tem mais pessoas na família, em geral pessoas do sexo feminino, que tem a doença. Que merda, hein? Os genes que favorecem o lipedema, sim, são mais de um, ainda estão sendo estudados. Então, não vou falar disso aqui, tá? Progressiva. A doença tende a piorar com o tempo, né? De forma independente do ganho de peso. Ou seja, a pessoa vai vir no corpo se deformar com o passar dos anos, sem necessariamente ganhar peso, e se culpa achando que está fazendo alguma coisa errada. Gatilho nos hormônios femininos. De forma geral, o lipedema só atinge pessoas do sexo feminino, porque o surgimento está relacionado com altos níveis de estrogênio, como pode acontecer na puberdade, gravidez, menopausa. E, a maioria dos casos, o lipedema surge na... PUBERDADE. Existem raros registros de pessoas do sexo masculino, que tiveram o azar de herdar o gene mutante, e ainda tem alterações hormonais por causa de outras doenças, como problemas do fígado, baixos níveis de testosterona, que são situações que aumentam os níveis de estrogênio nessas pessoas. Então, a carga genética junto com o estrogênio é o combo suficiente para fazer surgir essa doença em pessoas do sexo masculino. Então, sim, uma pessoa do sexo masculino pode ter o gene e não ter a doença, porque não teria os hormônios para determinar o surgimento da doença, mas podem passar o gene para as filhas, e essas sim desenvolverem a doença. Então, só para ficar claro, Pré-disposição ao lipedema é por causa da genética. Surgimento é por causa dos gatilhos hormonais, também determinados pela genética. O agravamento é influenciado pela genética e estilo de vida. Então, se não diagnosticou, ou se diagnosticou muito tarde, ou se não tratou, eu vou falar mais do tratamento em breve, tá? Uma rascar saída. E tem algumas hipóteses sobre o motivo fisiológico do lipedema, tipo, por que que existe essa gordura ali, e por que ela é resistente ao emagrecimento, à perda de peso. Uma das hipóteses se baseia em mutações que deixam as camadas da pele, né, dos membros afetados, mais frouxas, né? Pensa num elástico. Um elástico novinho e um elástico surrado, frouxo, de tanto usar. Com as coisas frouxas ali, só acaba sobrando espaço para as células crescerem. E aí chegam novas células ali, que são as células-troncos, que vão se acomodar e se transformar em células iguais às que tiveram em volta, que são as células de gordura. Só que isso provoca uma inflamação e uma espécie de cicatriz, né, uma fibrose ali no local, e aí uma vez fibrosado, é igual a cicatriz, meio que é pra sempre, né, não sai aí com dieta e com exercício. Essa é uma das hipóteses. Então, é literalmente a criação de novas células de gordura que vão acompanhar a pessoa o resto da vida, né, a vida inteira. Não é que as células de gordura são maiores, o que a gente chama de hipertrofia. Elas são mais numerosas do que em pessoas sem a doença, que a gente chama de hiperplasia. E aí, como eu falei, inflamação, fibrose impedem a perda de gordura no local, mesmo com a perda de peso. Tem também estudos mostrando que a gordura do lipedema não consegue secretar alguns hormônios importantes pro corpo. Sim, caso você não soubesse, a gordura é um órgão, não é só uma bolsinha guardando energia ali. Que coisa, não? Ela é um órgão endócrino, ou seja, secreta hormônios, como leptina. Leptina é um hormônio extremamente importante pra regular a ingestão alimentar e o gasto calórico. E a gente vê menos ação da leptina justamente em pessoas com obesidade. E esses dados apoiam a possibilidade de que, mesmo nos estágios iniciais do lipedema, quando a pessoa não é obesa, a gordura do lipedema, aquela gordura doente, tem características parecidas com a gordura de pessoas com obesidade. E tem outras hipóteses também envolvendo outros mecanismos. Se você quiser ler mais a fundo, esse daqui, vai aparecer aqui na tela agora, é o artigo pra você. Tá em inglês, mas depois você pode ir lá e dar uma fuçada. Quando eu fui diagnosticada, no estágio que eu estava, era recomendado fazer o tratamento cirúrgico, fazer a cirurgia. Ou seja, tem mais de um estágio. Na verdade, são cinco tipos e quatro estágios. Os tipos se referem à área que é afetada do corpo. O tipo 1 é do umbigo até os quadris. O tipo 2 é do umbigo até os joelhos, com um acúmulo de gordura ali na lateral, na parte inferior dos joelhos. O tipo 3 é do umbigo até os tornozelos, com formação daquele manguito de gordura acima dos pés. E o tipo 4 é do ombro até o punho. E esse tipo 4 é bastante associado a outros tipos, como tipo 2, tipo 3, que é o meu caso. Eu tenho o tipo 3, que é nas pernas inteiras, ou seja, do umbigo até o tornozelo. E também o tipo 4, que é o braço e o antebraço. Que é basicamente tudo, quase tudo no meu corpo. Tem linfedema, só não tem o tronco, meu tronco aqui não tem, meu pescoço, meu pé, minha mão, meu rosto. Que legal! E aí o tipo 5 é apenas abaixo do joelho, então do joelho até o tornozelo. Agora, o estágio se refere à gravidade da doença. O estágio 1, a gente pode ver que a superfície da pele é normal, com pequenos nódulos de gordura em formato e tamanho de ervilha, então pequenininho assim. Eu vou mostrar agora na tela a foto dessa gordura em forma de nódulo. Quem não quiser ver, fecha o olho agora, que eu aviso quando puder abrir, tá? Aqui você está vendo a gordura inflamada com fibrose, os nódulos têm aspecto irregular, então é isso que vai estar debaixo da pele causando esse aspecto irregular. 3, 2, 1, pronto. Pode abrir, pode abrir o olho, já fechou a imagem da foto. Obrigado, amigo, você é um amigo. O estágio 2, a pele é mais flácida do que o esperado para a idade, é irregular, ela é mais irregular, com os nódulos maiores, e isso é frequentemente confundido com celulite, mas não é celulite, na verdade. Celulite não é um sintoma do lipedema. Celulite, de verdade, é uma informação específica que pode dar até no rosto, pode ser bem grave. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre celulite e os tratamentos para celulite, comenta aqui embaixo se você quer saber sobre isso. O estágio 3, a pele é muito mais flácida, com presença de dobras deformando a pele, e isso pode causar dificuldade de caminhar, de se movimentar, e aí além dos nódulos podemos apalpar grandes áreas com fibrose, então já vai piorando. E aí o estágio 4 tem todas essas alterações que eu falei no estágio 3 e mais problemas linfáticos. O linfedema, que é o comprometimento dos vasos linfáticos, pode acontecer em qualquer estágio, mas é mais frequentemente encontrado em pessoas do sexo feminino nos estágios mais avançados. E no estágio 4 é chamado de lipolinfedema. E aí com a presença do linfedema, aí sim a chance de ter celulite e outras feridas que desfiguram o membro são maiores, porque celulite é um sintoma de linfedema, mas não de lipedema. Vamos desinchar qual é o sintoma. Sabendo que é um tipo de gordura inflamada, um dos principais sintomas é a dor na região. O membro afetado é mais sensível, dói mais que o resto do corpo, pode ser que fique inchado com mais facilidade. Outra coisa é a fragilidade vascular, que significa que os vazinhos de sangue ali na região estouram com muito mais facilidade, aí a pessoa tem roxos inexplicáveis, parece que levou uma surra todo dia. E aí sabendo que há um acúmulo de gordura desproporcional, um sintoma clássico é ver o crescimento da gordura em grumos, em nódulos, como eu já falei. Muitas vezes pode ser confundido com celulite, flacidez, mas é lipedema. Também tem a sensação de pernas pesadas, dormência na área afetada, sensação de pele gelada, também são sintomas reportados. E por fim, sabendo que é uma gordura que aumenta progressivamente, e não para de aumentar, já dá para pensar que dependendo do estágio, pode causar dificuldade de mobilidade. Quando não tratado e em estágios mais avançados, como eu já falei, o lipedema pode evoluir para afetar o sistema linfático, vascular, e aí a drenagem e irrigação do sangue do membro fica comprometida, pode causar deformidades, dificuldade de andar, muita, muita dor. E uma informação, quando eu estava escrevendo esse roteiro, não agora, mas quando eu estava escrevendo esse roteiro uns dias atrás, eu estava com muita, muita dor nas pernas, estava latejeando, e eu estava com muitos hematomas. Eu contei oito. Eles ainda estão aqui, oito hematomas nas pernas, só nas pernas. Ai, que delícia, né? Muito bom. Rapaz, está certo isso. E aí, minha gente, com tudo que eu já falei aqui agora, eu tenho certeza que tem uma galera aí que está vendo esse vídeo e se identificou e está começando a se questionar será que eu tenho lipedema? Então, tem alguns estudos que estimam que a incidência da doença é relativamente alta. Cerca de 11% das pessoas do sexo feminino nos Estados Unidos e 15% a 8% na Europa e cerca de 12% no Brasil. E apesar de, possivelmente, 25 milhões de pessoas do sexo feminino no Brasil sofrerem com lipedema, ele ainda é extremamente subdiagnosticado. Por quê? A gente tem que olhar para a história para responder. Senta que lá vem a história. Em 1940, a existência da deposição anormal de gordura em pessoas do sexo feminino foi descrito pela primeira vez e foi aí que surgiu o termo lipedema. A etimologia da palavra significa isso, um inchaço de gordura. Momento, cortela! Lipe vem de lipídios que significa gordura e dema vem de edema que significa inchaço que seria, portanto, um inchaço gorduroso, células de gordura inchadas. Em 1951, ou seja, 11 anos depois, um segundo artigo deu mais detalhes sobre as partes do corpo que o lipedema costuma afetar, falou sobre os sintomas e pela primeira vez foi observado que a gordura tinha resistência a dieta e exercícios e que mesmo com a perda de peso o lipedema ele não sumia. Então tinha indícios de que não tem cura mas não se sabia muito bem o que causava. Mesmo assim essas novas informações não significou muita coisa para as pessoas da época porque não existiam exames específicos na época para diagnosticar. E aí com o avanço do conhecimento do desenvolvimento de novos exames o lipedema foi finalmente considerado uma doença. Sabe quando? Deixa eu ver se ele foi descrito na década de 40 mais informações chegando ali na década de 50 vou botar mais uns 20 anos assim para garantir sei lá década de 70 80 90 no máximo estourando é isso? A resposta ano passado que? Sim 2022 para quem está assistindo esse vídeo no futuro sim meu povo a inclusão no CID só aconteceu na décima primeira edição do manual anunciado pela OMS em 2019 numa assembleia mas lançado oficialmente só em 2022 então apesar de descrito há mais de 80 anos só agora que é realmente caracterizado como doença e por isso é extremamente pouco diagnosticado e tratado e consequentemente ainda não faz parte do currículo acadêmico dos cursos de medicina no Brasil e por isso é frequentemente confundido com simplesmente obesidade vocês tem noção que as pessoas com lipedema antes de 2022 na sua grande maioria eram consideradas apenas obesas e que isso ainda não mudou muito é uma vida inteira achando que é a sua culpa um estudo inclusive mostrou que só 1.6% das pacientes diagnosticam antes dos 30 anos 30 anos uma vida inteira eu tenho 34 eu diagnostiquei esse ano tem profissionais que se especializaram em lipedema mas são exceção e cortaram o mato para a galera o tratamento era só dieta visando perda de peso ou seja a culpa era da paciente mas dieta e exercício como a gente já viu não cura lipedema você então imagina a frustração o médico falou para perder peso que os dores os hematomas o excesso de gordura vai sumir mas não some e pior aumentam com o passar do tempo mesmo sem ganhar peso não é à toa que lipedema está correlacionado com incidência de depressão então má qualidade de vida falta de mobilidade o estresse relacionado à aparência são fatores determinantes para isso um estudo inclusive na Alemanha viu que a presença de lipedema se correlacionou com uma alta taxa de tentativas de não estar mais vivo não sei o que vocês me entendem pois é no céu tem pão em resumo o diagnóstico errado leva ao tratamento errado então vamos falar agora do diagnóstico como eu falei tem profissionais na vanguarda que se especializaram em lipedema mas de forma geral segundo o artigo que eu consultei endocrinologistas reumatologistas o pessoal da cirurgia ortopédica cirurgia vascular fisioterapeutas e dermatologistas tem bagagem para diagnosticar como sempre todos os artigos estão na descrição do vídeo e quais os exames que tem que fazer para bater o martelo porque assim o especialista em lipedema um médico especialista em lipedema ele vai olhar para o corpo e já vai ter noção se a paciente tem ou não mas os exames são os dados que vão dar a certeza tanto para o diagnóstico quanto para avaliar o tratamento e antes dos exames de imagem propriamente ditos os profissionais podem pedir exames de sangue para ver função hepática função renal função tireoideana perfil lipídico resistência à insulina para poder descartar outras coisas eu fiz todos esses junto com os exames de imagem então meu diagnóstico foi descartando qualquer outra doença ao mesmo tempo que eu diagnostiquei o lipedema tipo 3 e também tipo 4 que é aquilo que eu falei nos braços inteiros e nas pernas inteiras agora um exame essencial é aquele que caracteriza a composição corporal pode ser densiometria por dupla emissão de raio-x de corpo inteiro que é o DEXA que foi o que eu fiz e também pode ser a bioimpedância e aí além disso o profissional vai pedir uma ressonância magnética do membro com suspeita de lipedema e aí sabendo da composição corporal do corpo todo e as características específicas do membro o médico consegue saber se tem algum acúmulo desproporcional de gordura e pode precisar também de um ultrassol com Doppler que é um exame que analisa como é que está a passagem do sangue pelos vasos ou seja como que está a função dos vasos sanguíneos se estão prejudicados e aí também um ultrassol normal para ver a espessura da pele a camada de gordura e aí um outro exame que pode ser necessário é a linfocintilografia e aí que é que a coisa pega é um exame que injeta um líquido viscoso e radioativo nos vasos linfáticos e acompanha o caminho desse líquido para ver se tem linfedema que é uma outra comorbidade associada ao lipedema que é o comprometimento dos vasos linfáticos a parte triste é que eles injetam esse líquido no meio dos dedos do pé e são quatro agulhas ao mesmo tempo com um líquido que é extremamente doloroso e viscoso e ainda depois pedem para você dar uma caminhadinha de 10 minutos para esse líquido começar a subir pelos pés ai que delícia eu fiquei mancando por três dias depois desse exame ó que bom por fim ainda para cirurgia pode ser necessário fazer exames de sangue e eletrocardiograma do coração eu fiz todos esses exames fui diagnosticada com essa desgraça praticamente no corpo inteiro e aí sim eu entendi porque que eu nunca gostei dos meus braços nunca gostei das minhas coxas e a minha relação a minha autoimagem só piorou com o passar do tempo que porque é uma doença progressiva por mais que eu tenha uma alimentação top por mais que eu faça academia há 12 anos minha autoimagem é destruída por causa do lipedema pô eu estou realmente mal agora e todos os dias chega a gente aqui no canal nas minhas redes pessoais me chamando de gordo calem a boca isso é maravilhoso para a minha autoimagem sabendo que eu tenho uma doença que eu não posso mudar que delícia vamos lá vamos continuar inclusive eu não sei se vocês já notaram eu sempre escondia meus braços sempre odiei meus braços está melhor agora depois da cirurgia agora olha só eu sempre tive os músculos aqui debaixo mas eles nunca apareceram mas agora um bracinho bonitinho é uma tentativa de se auto aceitar você tem que trabalhar muito psicológico para isso mas vamos falar agora do tratamento a parte que todo mundo quer saber como é que trata essa desgraça porque eu já falei que não tem cura e que piora com o tempo mas tem tratamento primeiro o quanto antes corretamente diagnosticado melhor não me diga ai se eu soubesse antes que eu tenho lipedema eu teria cuidado muito mais para eles não crescerem para eles não progredirem então quanto antes diagnosticar melhor tá bom mesmo porque aí você vai conseguir fazer uma intervenção precoce pode diminuir a progressão dele o tratamento tem duas abordagens o primeiro é o acompanhamento clínico onde a pessoa médica ela vai mapear o estado de saúde vai identificar os gatilhos que pioram o lipedema e vai tratar os sintomas inclusive pode ser tratamento medicamentoso dos sintomas lembra que eu falei que o lipedema pode ser agravado pela síndrome do ovário por licístico por obesidade então tratar os gatilhos que pioram o lipedema é essencial para minimizar o avanço da doença esse é o chamado tratamento conservador que visa diminuir o inchaço a dor o agravamento da obesidade associada pode ser necessário ajustar a alimentação a atividade física fazer um ajuste hormonal pode ser preciso fazer drenagem para reduzir o inchaço para melhorar a mobilidade a dor e também tem a parte do tratamento estético com lasers massagem roupas de compressão essas coisas a pessoa pode fazer em todas as fases da vida então quanto antes começar a se preocupar com isso melhor e também tem a segunda abordagem que é o tratamento cirúrgico que é atualmente a única forma comprovadamente definitiva de remoção de células doentes não dá para dizer que é a cura porque a lipo que é a sucção o tratamento cirúrgico é isso é retirar de forma cirúrgica então é uma lipo a lipo ela não pode ser feita em todas as partes por exemplo eu mesma fiz no braço aqui em cima você não faz lipo é muito arriscado tem muitos vasinhos delicados então você faz aqui embaixo então aqui vai sempre ter a gordura eu também não fiz nessa parte aqui então eu sempre vou ter essa gordura doente inflamada então não tem cura por isso que a gente diz que não tem cura mesmo com a cirurgia então não é uma cura definitiva e aí essa lipoaspiração ela é diferente da lipo normal ela é específica para a lipedema com técnica específica e essa gordura é descartada ela nunca poderia ser usada como enxerto em outros lugares como pode ser feito com a lipo normal tira a barriga bota na bunda no peito enfim etc e ainda por cima é bem frequente precisar de mais de uma cirurgia dependendo da área do corpo afetada e do desenvolvimento da doença do estágio que está tem estudos mostrando que em média duas ou três cirurgias são feitas em pessoas no estágio dois mas tem casos que precisam de cinco cirurgias e a necessidade desse tratamento aqui diferente do conservador que pode ser feito em qualquer parte da vida essa aqui ele é avaliado dependendo das queixas da pessoa então vai avaliar com o médico para ver se tem indicação do tratamento cirúrgico ou se deve tentar o tratamento conservador antes e é bem comum tentar o tratamento conservador antes com alterações no estilo de vida e aí só depois optar pela cirurgia eu optei por esse tratamento de remoção da gordura cirurgicamente porque no estágio que eu estava era aconselhado e porque eu já faço atividade física eu já me alimento bem então as coisas que tinha para fazer antes eu já fazia e antes de fazer eu olhei muito bem os artigos científicos todas as evidências apontavam que uma vez tirada essa gordura pelo menos do local que tirou ela não volta mais então tem artigos que acompanharam pessoas por mais de 20 anos e realmente parece ser algo definitivamente olha aqui na descrição todos vão estar lá como sempre e agora eu vou deixar uma foto aqui essa foto aqui sou eu lá no hospital no dia da cirurgia essa sou eu depois tá vendo essa manga essa sleeve no caso desse tipo de lipo você tem que usar essas mangas compressoras no caso no braço é manga se for na perna é um shortinho você tem que usar essas mangas compressoras para a pele meio que grudar você usa por meses é terrível então aconselho em fazer no frio que delícia porque no calor vai ser um inferno essa daqui sou eu eu tirei a manga para tirar essa foto eu estou até com as faixas ali é uma semana depois da cirurgia e esse é o meu antes e depois eu usei esse braço para fazer o depois porque esse daqui está com tatuagem aí ia ficar esquisito né eu tirei o antes essa tatuagem está aqui no antes mas não está no depois é porque eu usei esse braço aqui porque esse daqui eu tatuei ele que delícia fico muito feliz que eu tenha conseguido esse resultado eu sempre fui muito, muito, muito extremamente triste com os meus braços eu sempre escondi ele nas fotos na vida com blusas e tudo mais e agora é um respiro para mim agora falta o resto do corpo né mas enfim o braço era o que mais me incomodava e eu fiquei muito, muito feliz com esse resultado sete meses depois fiz em abril sete meses depois é isso que a gente vê e tem mais uma coisa a cirurgia bariátrica ela pode ser sugerida para tratar a obesidade em pacientes com pré-diabetes diabetes ou risco cardiovascular mas a paciente ela deve ser avisada que a desproporção e a possível deformidade vai aumentar após a perda de peso com a bariátrica porque o resto do corpo vai perder gordura e o membro afetado não vai perder gordura mas essa bariátrica no caso seria não seria nem por motivos estéticos seria por problemas de saúde mesmo para reduzir o risco das comorbidades associadas a esse senso de gordura inflamada e aí sobre dieta como eu falei dieta que faz perder gordura no resto do corpo não diminui a gordura no lipedema está sendo estudada a dieta cetogênica para poder ajudar no controle da progressão do lipedema é por essa você não esperava né esse plot twist mas olha só é uma indicação para uma condição específica e ainda não tem evidências robustas e definitivas de que é a melhor ou que é melhor que dieta balanceada as evidências atuais apontam que pessoas com lipedema se beneficiam muito se evitarem comidas processadas em excesso né que tem excesso de açúcar gordura carboidratos simples muitos aditivos alimentares porque essas coisas em excesso pioram os processos inflamatórios favorecendo a progressão da doença ou seja a dieta balanceada é a melhor opção atualmente para reduzir os sintomas e a progressão do lipedema sobre os exercícios são muito importantes mas a paciente tem que ter em mente que mesmo com os exercícios o lipedema pode continuar a crescer isso é importante para manejar as expectativas alguns estudos sugerem que exercícios que ativam músculos da panturrilha e do pé ajudam a função linfástica a reduzir o inchaço por isso exercícios aquáticos caminhada ou corrida e andar de bicicleta foram reportados como muito benéficos um estudo mostrou que pessoas com lipedema tem menos força muscular do que pessoas sem a condição e foi avaliado o músculo da coxa o quadríceps e uma das hipóteses é que a fibrose da gordura que está ali perto afeta o músculo afeta a função muscular que diminui a força e eu preciso dizer gente que lipedema não tratado e acompanhado pode gerar complicações com o passar dos anos como a gente bem percebeu aqui e não estou falando de estética pode subir e progredir o tipo favorecendo o aparecimento do linfedema que aí é um problema bem pior comprometer cada vez mais a mobilidade esse acúmulo de gordura corporal de forma geral está associado ao maior risco de diabetes e outras doenças metabólicas como colesterol alto pressão alta e também pode agravar problemas no coração e artérias que também está bem documentado ter ligação com o lipedema esses problemas no coração podem implicar que pessoas com o lipedema precisem fazer mais exames de rastreio cardiovascular mesmo que níveis de colesterol e outros marcadores da síndrome metabólica estejam normais então é bom ficar de olho nisso por isso que é bom diagnosticar o quanto antes melhor aí na tela aqui agora vocês estão vendo um super resumo depois você pode dar uma pausa ler certinho porque todas essas informações foram traduzidas desse artigo aqui e esse artigo também vai estar na descrição ele é o artigo mais atualizado ele é de 2023 então ele vai sendo atualizado e ele contém muitas informações para quem quiser se aprofundar tá lá tá em inglês mas você consegue se virar com o google aí tá então um resumo aqui lipedema não tem cura e nem tem como ser evitado mas dá para diminuir o avanço da doença pessoas que aderem a um estilo de vida mais saudável com alimentação equilibrada controle de peso rotina de atividade física e acompanhamento médico tem prognóstico melhor do que quem não adere a tudo isso a gravidade é muito influenciada pelas comorbidades associadas como obesidade o linfedema doença arterial doença do coração depressão então a educação sobre a doença aconselhamento centrado em um estilo de vida saudável interação social incluindo grupos de internet mesmo tem um impacto significativamente positivo quando necessário o encaminhamento ao psicoterapeuta a fisioterapia e até um especialista em dor vai ser muito útil também a culpa não é sua por ter nascido com uma doença genética que te causa dor desconforto modifica o seu corpo não é falta de esforço não é preguiça não é relaxo informação é a chave não só para as pessoas entenderem como lidar com esse problema mas também para que serviços e profissionais de saúde consigam diagnosticar e tratar corretamente essa condição que só recentemente virou doença ter o registro no CID é um passo muito importante para ser reconhecida como doença entre a classe médica e ajudar as pessoas mas tem uma última coisa que eu preciso falar aqui planos de saúde seguiam pela tabela TUS que significa terminologia unificada de saúde suplementar e aí mesmo tendo registro no CID precisa estar nas diretrizes dos procedimentos médicos da TUS para o plano de saúde cobrir e o tratamento do lipedema não está na tabela da TUS ou seja plano de saúde não cobre tratamento cirúrgico de lipedema uma cirurgia que pode custar 70 mil reais que é necessária que não é questão de estética que é questão de saúde que vai implicar na qualidade de vida na pessoa principalmente na fase mais na terceira idade então aqui eu faço esse pedido vamos compartilhar esse vídeo para cada vez mais as pessoas se informarem sobre lipedema e fazer pressão para que haja melhora no sistema de saúde para poder acolher as pessoas com essa doença eu fiz esse vídeo para ser o mais completo possível para que sirva de consulta e fonte de informação traduzida dos artigos científicos mais recentes sobre o tema eu sei que a Karen Bachini recentemente fez um vídeo sobre lipedema eu estava planejando esse roteiro aqui desde abril que foi minha cirurgia então um beijo Karen é muito importante que pessoas relevantes falem sobre o assunto para espalhar a informação eu espero que vocês tenham gostado ah e um beijo para o meu médico também o Dr. Renan do Instituto Lipedema aqui em São Paulo que me diagnosticou e fez a minha cirurgia me acompanhou fez a cirurgia nos braços e ano que vem vamos lá fazer meter a faca nas coxas porque é isso daí e se você gostou desse vídeo eu fiquei sabendo que o like traz notícia boa em 37 minutos dá like aí pode contar no relógio que vai chegar se não chegar deixa um emoji de lhama nos comentários que eu vou lá resolver tá bom? dá like um beijo e tchau agora sim olha ai é lindo olha rapaz gente quero quero esse daqui tem a da coxinha não vai poder tanto mas olha que bonitinho tchau tchau